Fala, galera do Tecmundo! Tecmundo Drops na área e se liga nessa notícia. Nessa sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o STF, ordenou a exclusão de uma série de perfis de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em redes sociais. As contas pertencem a bolsonaristas que fazem parte da lista de investigados no inquérito das fake news do STF, acusados de propagar notícias falsas e discurso de ódio. Twitter e Facebook já cumpriram a ordem e bloquearam os seguintes perfis em suas plataformas, de acordo com o G1. Acompanhe agora os nomes. Roberto Jefferson, presidente do PTB, os empresários Luciano Heng, Edgar Corona, Otávio Fachruri e Bernardo Custer, o blogueiro Alan dos Santos, Edson Salomão, assessor do deputado estadual de São Paulo, Douglas Garcia, Winston Rodrigues Lima, Reinaldo Bianchi Jr., a ativista Sarah Winter e Enzo Leonardo Momente. Se você quiser mais informações sobre isso e entender um pouquinho mais também sobre por que isso está acontecendo, acesse a notícia que está no link aqui embaixo. Acompanhe agora os nomes.